E a Unifev conseguiu mais uma grande conquista. A Folha de São Paulo divulgou na última semana o ranking de universidades elaborado pelo próprio jornal. E 15 cursos da instituição estão entre os 10 melhores do interior paulista na categoria ranking de cursos de instituições de ensino superior privadas. E outros dois estão entre os melhores do estado. No ranking de universidades estão classificadas 192 instituições públicas e privadas. A pesquisa considerou as graduações com o maior número de ingressantes no país. O ranking universidade do jornal Folha de São Paulo colocou novamente a Unifev em destaque. 15 cursos da instituição ficaram entre os melhores do interior paulista. Dois deles, farmácia e educação física, entre os melhores do estado de São Paulo. Os cursos que se destacaram foram educação física em segundo lugar, farmácia e pedagogia em terceiro lugar, química e medicina, quarto lugar, letras e nutrição, quinto lugar, geografia e matemática, sexto lugar, fisioterapia e arquitetura e urbanismo, sétimo lugar, jornalismo, oitavo lugar, psicologia, nono lugar, publicidade, propaganda e engenharia em décimo lugar. Na escala estadual, o de farmácia ficou em oitavo lugar e educação física em nono. A gente acaba entendendo tudo isso como a consequência de um trabalho em equipe. Então hoje o curso de educação física se consolida a cada ano que passa dentro de um perfil de qualidade que atende não só a pensar no aluno que está se formando em termos de mercado de trabalho, mas ele faz parte de uma instituição, de uma unidade institucional que garante ao aluno uma formação diferenciada. O que nos deixa muito feliz é que a educação física tem se destacado desde o seu início até hoje como um diferencial para a Unifev. E cada unidade, cada parte da instituição, cada segmento de curso que se destaca faz a Unifev também ficar mais forte. Lucila é aluna do curso de educação física. Já no segundo semestre, tem acesso a atividades práticas. É muito amplo o que a gente pode aprender. A gente tem aula de anatomia, aulas práticas na quadra, além dos estágios que a gente pode realizar, que é uma grande convivência com pessoas e com o trabalho que a gente vai realizar depois que a gente se formar. Quem também comemora a boa conquista é a universitária Juliana. Ela que se forma no ano que vem vê as boas avaliações como um peso positivo no currículo. Isso é um mérito tanto para os alunos quanto para os professores, que se empenham cada dia mais para que a gente atinja a excelência no curso de farmácia. E acaba pesando no teu currículo. Pesa sempre no currículo e em qualquer lugar que a gente for. Fazer uma entrevista de emprego, indústrias, farmácias. O ranking tem como objetivo medir a qualidade das instituições brasileiras em diferentes missões. Entre os indicadores utilizados para o estudo estão as entrevistas com os avaliadores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Aniso Teixeira, o INEP, e do Ministério da Educação, o MEC, além do percentual de docentes com titulação e a nota no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD. A Unifev comemora mais esta conquista. A instituição é considerada uma das melhores do país, oferecendo cursos que também se destacaram em nível nacional. Isso vem consagrar realmente o trabalho da instituição. Ao mesmo tempo que você tem sucesso, seja em índice, seja em qualidade de curso, a responsabilidade aumenta mais, porque o objetivo é sempre crescer, sempre ter condições melhores de oferta de curso. Então, quando você já tem uma qualidade boa, você tem que buscar e procurar a excelência e manter essa excelência, que é um trabalho de muita responsabilidade. E aí 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 E aí